Tem dias que eu acordo sem o que comer Nem o real no bolso pra eu poder merendar E quando a fome aperta chega a enlouquecer Por um prato de arroz, carne moída e jabá Tem gente que me paga o café da manhã Às vezes eu divido com a minha irmã Eles têm tudo, eu tenho nada Ai, se eles dessem um pouco pra mim Quem sabe eu parava de vender din-din Mas trocaria tudo pra poder comer Eu troco meu prato pelo seu Eu troco meu copo pelo seu Eu troco minhas roupas pelas suas Eu troco minha irmã e fico com a sua E tudo que tu não quiser Se você me der Eu agradeço muito Eu troco minha irmã e fico com a sua Olha, tem cajá, castanhola, acerola, pitomba Irane, fica assim, Irane, fica no meu dedo Já Já não foi isso Já não foi isso Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Me dá pra cá, eu vou lá e se quero Eu vou lá, eu vou lá